Fala rapaziada, beleza? Quando surge, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, sei lá o horário que você vai assistir isso daqui, mas estou cumprindo aqui com vocês aquilo que eu havia dito de estar trazendo conteúdo para as suas manhãs, tá? Então, boa quarta-feira a todos, hoje é uma quarta-feira de futebol, uma quarta-feira na qual tem Corinthians pela Libertadores e nos interessa, apesar de ser jogo do Corinthians, I credo, porque é estreia deles na Libertadores e pode ser que o Corinthians venha para o grupo do Palmeiras e certamente farei a análise. Acabou o jogo do Corinthians, pode sintonizar aqui no canal que a gente vai ter uma análise para fazer. Muitos se diz, né, ou muitos dizem que o Corinthians, inclusive, ele está na frente do Palmeiras nesse planejamento inicial e a gente vai ver hoje, né? Corinthians que vai enfrentar um clube na Libertadores da América, um clube que já eliminou o Corinthians, o Guarani do Paraguai. E ontem também teve estreia na Libertadores do Internacional, empatou com a Universidade de Chile, tá aparecendo aí o placar para vocês, em um jogo que teve até confusões, mas não posso comentar com muita propriedade porque não assisti. Rapaziada, eu estou aqui num site que eu acho incrível e eu não estou sendo patrocinado, quem dera fosse, mas é o SofaScore. Esse site, ele tem um aplicativo e eu acho um dos sites mais completos em termos de conteúdo de futebol e muita gente me pergunta no Instagram da onde que eu tiro referências, da onde que eu tiro conteúdo estatístico. Na verdade, a gente usa vários sistemas de dados, né? O Versute, inclusive, gosta de um que eu nem me lembro o nome, tem o Footstats, tem vários. Esse aqui eu acho muito bom porque ele é gratuito e você tem praticamente tudo aqui do que é relevante. Eu mesmo cliquei aqui agora há pouco nessa aba, você pode fechar aqui, ó, e essa aba é interessante, onde está passando aqui o meu mouse, certo? Aqui está quem vai ganhar a partida. Para quem curte apostas esportivas, aqui mais ou menos que está te dando o percentual dos votos dos usuários no site, 351 pessoas, inclusive eu, votou que o Palmeiras vai vencer a Ponte Preta. 67% está acreditando no Palmeiras, no empate 14% e na vitória da Ponte 18%. Lembrando também que a gente tem como ver confrontos entre as equipes. Olha só, a Ponte Preta é um adversário amplamente indigesto para o Palmeiras e aqui já está mostrando para a gente. Inclusive, Gilson Kleina e Vanderlei Luxemburgo, a gente consegue ver o confronto dos técnicos. Cara, aqui a gente consegue ver muita coisa interessante. Tanto que a gente pode ver gols, olha só a equipe do Palmeiras, a gente pode fazer comparativo, ó. Vamos ver o Palmeiras, 61 e 32. Guardem esses números, a gente pode vir aqui e comparar com o nosso maior rival, por exemplo, o Corinthians. Mas antes de eu ir para a aba do Corinthians, nota uma coisa aqui. Vamos olhar o nosso retrospecto nos últimos 10 jogos. O Palmeiras tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias, 1 empate que foi contra o São Paulo no Clássico e 3 derrotas. Uma para o Red Bull, uma para o Flamengo e uma para o Fluminense. Então aqui são os últimos 10 jogos. Tem Flórida Cup, Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista nessa lista. Agora vamos lá ver o Corinthians, né, que é o nosso maior rival, como é que está a situação do Corinthians. Você vai aqui, vai ter o sub-20, vai ter aqui vários Corinthians. Vai clicar no primeiro aqui, que é a equipe principal. O Corinthians marcou 42 e tomou 34. Ou seja, não tem como o Corinthians estar na frente do Palmeiras, tá vendo? Só aqui já nos dá um parâmetro. Agora, nos últimos 10 jogos, o Corinthians perdeu 4. Ganhou 1, 2, 3, 4, 5 e empatou 1. Está um pouquinho pior a fase do Corinthians se comparada com o do Palmeiras. Aqui a gente tem, ó, para vocês entenderem como funciona o site. O aplicativo funciona muito parecido com isso, tá? Guarani do Paraguai e Corinthians. Eu acho que vai dar Guarani. Então o que acontece? Olha só como é que está o parâmetro atual. 53% Corinthians, 26% Guarani e 19% empate. Isso aqui vai mudando enquanto a gente estiver aqui, tá? Então a gente pode fazer isso com vários clubes. Guardou aqui de novo 42 gols pró, 34 gols contra. E aqui o retrospecto do Corinthians nos últimos jogos. Vamos ver aquele que é a referência hoje no futebol brasileiro, que é o Flamengo, né? O Flamengo é o time a ser batido hoje. Até algum tempo atrás era o Palmeiras, hoje certamente é o Flamengo. Flamengo, vamos lá. 86 gols pró, 37 gols contra nos gols distribuídos. Então é muito interessante você ver isso daqui. Porque inclusive mostra quantos gols o Flamengo fez. Dos 0 aos 15, dos 15 aos 30, dos 30 aos 45. Esqueci de falar isso aqui. Porque o site é bem amplo, né, rapaziada? A gente tem muitas informações aqui. Olha só como é que está a forma do Flamengo nos últimos jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias igual o Palmeiras. 3 derrotas e 1 empate. Lembrando também que eles estão jogando com o clube, com o time sub-20, sub-alguma coisa aí. Vamos voltar para a aba do Palmeiras aqui. Para a gente mostrar mais algumas situações que eu julgo relevantes para as análises que eu faço no canal. Então esse vídeo é dedicado para você, seguidor, que me pergunta muito a respeito de onde eu tiro dados. O Versute pode ser que faça um vídeo assim também aqui para o canal. Ele utiliza outras plataformas. Eu utilizo essa daqui, eu acho ela bem simples e bem objetiva. Você pode vir aqui embaixo também e olhar o Campeonato Paulista, como estão os grupos. O Palmeiras não vive uma situação tão fácil assim na competição. Até porque o nosso grupo, os times somam bastante pontos. Se a gente pegar aqui o do Corinthians, o Guarani somou 7. No grupo do Palmeiras já tem esse time que somou 9 e 8. A gente tem aqui no nosso grupo Santo André, que é um time interessante. E o Novo Horizontino, que está sempre participando das fases finais de Campeonato Paulista. Aqui tem o São Paulo com 8. Aí você vê a Inter de Limeira e Mirassol com 6. E no grupo A, que é o grupo do Santos, 6. Então a gente caiu num grupo aí onde as equipes também estão indo bem. A gente tem que levar isso também em consideração. A gente também tem aqui embaixo a aba de artilheiros. O William Bigode disparado na artilharia. Sinto um pouco de falta aqui do Dudu, né? Entre os primeiros, mas o William Bigode em 4 partidas, 4 gols, tá? Então é um site que eu tenho certeza que se você utilizar tanto o site como o aplicativo, você vai gostar bastante. Inclusive você pode ver algumas estatísticas de jogadores. Vamos pegar o Dudu como exemplo. Olha só. Aqui tem uma distribuição de atributos do Dudu. Aqui vai ter idade, altura, se ele é canhoto ou destro, posição, número de camisa. Aí vai ter aqui as estatísticas mais específicas de cada atleta, como gols, frequência, total jogado, passes, assistências. Enfim, o Dudu lembra que ele ficou de reserva? Então aqui no total jogado, ele está com 3. Mas por quê? Porque em um jogo ele ficou de reserva. Aqui tem onde ele atua, né? A gente sabe que ele atua muito mais aqui na meia esquerda, né? Do que na meia... Hoje na meia direita do que na meia esquerda, mas também já fez a função de meio campo. Enfim, rapaziada, tem também aqui os clubes que ele atuou, os valores de mercado. Ele chegou no Dinamo de Kiev valendo 5 milhões de euros porque ele era uma promessa. Hoje no Palmeiras ele vale 3. Eu discordo um pouco desse valor, até porque se a gente vir para o valor do Dudu de mercado, Dudu valor de mercado. A gente vai ver que eu acho que ele vale um pouquinho mais que isso no desenvolvimento do site Transfer Market, que é o site que eu utilizo hoje. Um pouquinho mais não, muito mais, né? Em valores de mercado hoje o Dudu está valendo 15 milhões de euros. É um dos jogadores mais valiosos aí do Palmeiras, se não for o jogador mais valioso. E esse site também é incrível que ele te dá aí toda a trajetória. Realmente lá no Dinamo de Kiev ele chegou a custar de 4 a 5 milhões de euros. Ele teve uma queda, chegou no Grêmio. Do Grêmio para cá ele só valorizou. Então o Palmeiras me faz lembrar inclusive o Rony, né? O Rony hoje está aqui, como se tivesse o Dudu. Ele vale hoje 3 milhões de euros. Aí no Palmeiras ele começou a ter... Não chega a ter um baixo aqui, que foi aquela temporada de 2018, mas ele conseguiu valorizar bastante aí jogando pelo Palmeiras. Hoje na Série A ele é o sexto jogador mais valioso da Série A. O Everton, o Cebolinha está na frente. Tem alguns jogadores na frente. Acho que o Arrascaeta também está na frente. O Gabigol e o Bruno Henrique, se eu não me engano, tá? Mas ele é certamente aí um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Então, rapaziada, está aí, ó. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. São daqui que eu tiro as referências e lógico que a leitura do dia a dia também, né? Então, utilizo alguns sites e a leitura do dia a dia. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Lembrando que a gente tem um compromisso marcado aqui, pós-jogo, né? Como não tem jogo do Palmeiras, não vou jogar lá para o Insta Verde. Vou jogar para cá. Acabou o jogo do Corinthians, estou ao vivo ou para dar risada ou para já a gente imaginar o que vai ser Palmeiras e Corinthians na Taça Libertadores da América. Tamo junto, até a próxima e valeu!